O nosso agente está especial, fazendo uma grande homenagem à nossa cidade, Láudio Freitas, à sua emancipação política há 57 anos. E o nosso entrevistado de hoje é um professor, pesquisador, amante de nossa cidade, professor Tasso Revelar. Vem comigo! Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Marcinho? Bom dia. Professor, Tasso está encabeçando um projeto super bacana, que é a edição de um livro. Um livro que vem contando a história de nossa cidade e com a participação de vários escritores, escritores, pesquisadores e pesquisadoras aqui do município, e de pessoas que têm uma raiz, um amor, uma paixão por essa terra, né? Sim. Me fala um pouco sobre esse livro, de onde surgiu essa ideia, professor. Pois então, primeiramente, bom dia. Agradeço o convite da equipe da LFTV. Esse livro está sendo coordenado por mim e pelo mestre Gildasio Freitas, minha principal referência aqui na cidade. E é um livro que tem como desafio contar a nossa história, de Pitanga até Lauro de Freitas. É uma coletânea que envolve 25 capítulos, mais de 100 páginas. O livro é dividido em sete partes e falamos sobre fatos históricos importantes, como, por exemplo, a participação dessa região nas guerras de independência da Bahia. Falamos também sobre o processo de emancipação política. Amanhã, por exemplo, a cidade comemora 57 anos. Trazemos também alguns costumes antigos, como os casamentos, daquela época, da antiga Ipitanga. E também fazemos uma discussão sobre a formação de algumas comunidades tradicionais que fazem parte do território ipitanguense, como Kingoma, Vida Nova, Areia Branca. Enfim, o conteúdo do livro está extremamente rico e, com certeza, irá contribuir para reavivar o debate sobre a nossa cidade, seja nas escolas, nas universidades, bem como também nas praças e ruas. Que massa! Você falou em casamento e emancipação. Meu avô, Jaime da Silva Nery, foi o primeiro juiz de paz aqui. Olha que maravilha! Casou gente pra caralho. E foi ele que, no dia da posse do prefeito da emancipação dos vereadores, foi ele que estava lá, contribuindo nesse dia histórico aí. Embora seja contra gosto de muitos da época, o nome é Lauro de Freitas, né? Verdade, verdade. Os vereadores antigos não aceitavam esse nome de jeito nenhum. Meu avô morreu chamando o Lauro de Freitas de Santa Maria de Ipitanga. Isso. Lauro de Freitas, apesar da sua importância biográfica, não tinha nenhuma relação afetiva com a cidade. É. Mas são coisas da política, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso livro. Vamos, vamos. Temos muito o que conversar. Quem está participando desse livro? Quem são as pessoas? Pois é, o grupo de pensadores de Lauro de Freitas, que está nesse processo de composição do livro, reflete a nata da intelectualidade local. Então, nós temos, por exemplo, os desbravadores da nossa historiografia local, como Judásio, Paranhos. Temos também Coreolano de Oliveira, um dos mais renomados gestores culturais da nossa cidade. Temos também professoras da rede municipal que conseguiram se destacar a nível nacional com o desenvolvimento de projetos pedagógicos exitosos, como Rana Scioli, Fátima, Ladijane. Temos o nosso jornalista, o nosso jornalista, Márcio Wesley, né? Escritor também. Tina Tudio, professor Carlos Eduardo Santana. Gildete, que é historiadora formada pelo Neb e desenvolveu um excelente trabalho lá na comunidade de Areia Branca. Temos também Dulce, uma escritora renomada, que já tem um livro muito conceituado, que é A Pedagogia do Ser. Enfim, são pensadores de Lauro de Freitas que, com certeza, essa mobilização desses pensadores irá possibilitar a construção de uma obra a nível de excelência. Qual é a sua perspectiva sobre essa obra? Pois então, Márcio, o nosso objetivo, o nosso anseio é que essa obra possa estimular um debate sobre a cidade, a partir de uma reflexão de natureza histórica. Nós só cuidamos daquilo que nós conhecemos. Portanto, essa obra tem como objetivo estimular o fortalecimento da identidade local, o sentimento de preservação e de cuidado em relação à nossa cidade. E ela tem um potencial pedagógico, porque são textos simples, objetivos, atraentes, que certamente, com certeza, esses textos, que farão parte do livro, irão contribuir para o debate a nível de sala de aula também, farão parte, com certeza, de um material didático, trabalhado pelos professores, tanto da rede pública, quanto da rede particular. Inclusive, para as pessoas, tem muita gente que mora em Lauro de Freitas. Mas, assim, escolheram vir morar aqui, porque é uma cidade que tem um... Ela faz parte de um eixo interessante, né? Então, você está próximo de Salvador, próximo do litoral norte, próximo do aeroporto, próximo do polo petroquímico. Além disso, teve um crescimento imobiliário assustador, com prédios, vilagens, enfim. Então, muitas pessoas vieram morar aqui, e a maioria dessas pessoas, com o seu cordão umbilical nas suas cidades. Sim, sim, sim. Então, não conhecem a nossa história. Então, acho que esse livro também vai ser interessante para a gente nortear essas pessoas sobre o município de Lauro de Freitas, né? Exatamente. Com certeza. Nós temos uma identidade, temos um processo histórico extremamente rico, apesar dos desafios sociais, como a questão da violência urbana. E você trouxe um aspecto muito importante. Muitos laurofretenses, recém-chegados, não conhecem a nossa história. Inclusive, professores da rede municipal, que passaram no último concurso, que são de Salvador e não têm uma relação orgânica com a cidade. Por isso que eu acredito que esse livro vai ser transformado em um material pedagógico para ser trabalhado também nas aulas de história. Pois é, e essa luta de preservar a memória vai muito além. Esse livro é o primeiro passo para um alerta. Porque a cidade, a cidade vem há anos, não a cidade, mas as pessoas do município que defendem essa bandeira da memória. Está aí pedindo há anos, inclusive o professor Judácio, que é o museu do município. Exatamente. Porque hoje não se tem nada para resguardar a nossa memória. E quem sabe, através desse livro, seja mais um passo, não o primeiro, mais um passo para que a gente consiga. É importante destacar esse aspecto, porque o Lauro de Freitas tem 200 mil habitantes e ainda não temos um museu, não temos uma biblioteca municipal. Portanto, eu acredito que essa discussão sobre a história da cidade vai criar um campo de reflexão sobre a importância desses espaços formativos. Pois é, pois é. Professor, e quando é que esse livro vai ser lançado? Pois então, Márcio, já estamos na fase final. Possivelmente ele será lançado no início de setembro no Cine Teatro. Logo na primeira quinzena aí, né? Isso, isso. A ideia é fazermos um lançamento com transmissão ao vivo nas redes sociais. Já conto com o apoio da LFTV. E será um momento histórico para o desenvolvimento do pensamento epitanguense. Quantos livros serão impressos? A ideia é começarmos com um conjunto de 200 livros e ampliar com o passar do tempo. Existe algum apoio? Por enquanto não. É uma iniciativa do grupo e estamos abertos ao diálogo e a possíveis formas de apoio. Isso aí, gente. Vamos apoiar. O livro já está pronto. Vai ser rodado. 200 exemplares em uma cidade como a nossa. É muito pouco, né? Então, por favor, vamos ampliar isso aí para 10 mil exemplares, né, professor? Com certeza, com certeza. Difundir um conhecimento sobre o nosso processo histórico é fundamental até mesmo para o exercício da cidadania participativa. Mas eu acho que depois dessa matéria nós vamos conseguir. Vamos, vamos sim. Já recebemos algumas propostas, estamos em diálogo. Porém, eu queria destacar que é uma produção independente e que todos os custos estão sendo arcados pelos escritores, que são 13, né? Como eu falei inicialmente. Pois é, é um número cabalístico aí que eu ponho lá. Mas vamos lá. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Quer falar alguma coisa para as pessoas sobre a importância do livro como um aspecto cultural? E para que outros escritores também que tenham textos sobre isso na próxima edição, né, também possam estar enviando para a gente. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de encerrar com a mensagem sobre a importância de conhecermos a nossa história, a trajetória do nosso povo e que esse conhecimento ele possa chegar até a sala de aula, que é o espaço de formação base lá, né? E a nossa ideia é que essa coletânea continue. É apenas a primeira edição. De modo que eu convido os outros escritores que têm texto sobre a cidade para fazerem parte desse movimento. Bacana. E tem algum... Como é que encontra o senhor? Quem quiser falar com o senhor? Pois então, nas redes sociais, está a se revelar. É importante destacar o nome do livro, que é esse livro, né, que vai ser lançado e que com certeza é o primeiro de muitos. De Pitanga, Lauro de Freitas, Narrativas Históricas sobre o Povo Pitanguense. Olha que lindo. Tá pronto. É. Professor, muito obrigado. Já estamos aqui doido para receber esse livro, né? E no dia do que esse livro chegar no lançamento estaremos lá também. Com certeza. Fazendo uma matéria e eu me sinto honrado em fazer parte desse time, dessa luta aí. Estamos juntos. Estamos sim. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí